Monto minha, pô, só vivo aqui, pô, na garagem, tá vendo? Aí como tem um abismo, pô, quando eu tô aqui na cidade eu fico com um abismo, se não eu fico no meu carro, pô, tá ligado? Porque na verdade eu fico pra cima e pra baixo do meu carro, sabe? Aí o que acontece? Eu só vou vender ela, porque eu tô com a moto parada, pô, tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó, motor, ó, tudo em chutinho, pô, essa moto minha, os caras ficam doidos por ela, tá ligado? Escapamento de fibra, tá vendo? Escapamento, paralama, tá vendo? Olha, tudo novinho, pô, tudo limpinho, ó, tá vendo? Ó, tudo da risoma Pneu, ó, os pneus da bicha Ó o pneu da bicha, como é que é? Tudo novinho, pô Tá vendo? Ó o pneu dinhanteiro Dinhanteiro da moto, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?